Esses são meus produtos acabados, será que eu compraria novamente? Ótima espuma pra limpar a pele oleosa e que rende muito, compraria. Essa loção da Mide não me deixa com cheiro de suor, então sim, compraria de volta. É um bom shampoo a seco, mas eu ainda prefiro a versão da Karina. É um ótimo hidratante facial pra quem tem a pele oleosa, então eu compraria novamente. Esse shampoo da Redken é muito bom para as loiras, mas eu acho que eu prefiro, pra mim, os shampoos pra cabelo oleoso. Eu adoro esse sabonete corporal, então sim, compraria novamente. Assim como também adoro esse óleo corporal, mas ele é caro demais, então eu não tenho dinheiro pra comprar de novo. Infelizmente, esse é um hidratante muito pesado pra minha pele, então prefiro as versões mais leves. Eu gostei desse creme para os olhos, mas ele é muito caro, então eu prefiro comprar outras versões que sejam um pouco mais em conta.